A gente está aqui, amado, não importa onde é que seja, cada uma cadeira dessa tem um anjo de branco aí conosco, amém? Glória a Deus! Abençoando esse lugar, Espírito Santo de Deus, que o Senhor é verdade nesse momento, a gente fica muito contente por estar aqui, viu irmão Vossi? Juntamente, reconhecendo mais uma boa parte que nós já conhecemos, uma boa parte que Deus conhece, que nós, por um dia nós vamos morar no céu, né amados irmãos? E essa palavra fala muito comigo, né, da onde Deus tirou a gente, né, lá do Lamaçal, no meu caso, lá de Gotebay, Deus firmou os pés da gente sobre uma rocha e nós estamos aqui, para onde nós somos Jesus? Amém? É no Brutuco? É no Brutuco. Ponto. Amém. Tem uma outra aqui, meu irmão? Tá tranquilo, mas... Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Que todo meu coração, meu Deus eu vou te exaltar, meu Deus eu vou te exaltar, meu Deus eu vou te exaltar, meu Deus eu vou te exaltar. Glória a Deus! Estou me preparando, meu Deus eu vou te exaltar, meu Deus eu vou te exaltar, meu Deus eu vou te exaltar, meu Deus eu vou te exaltar. Glória a Deus, meu Deus eu vou te exaltar, meu Deus eu vou te exaltar, meu Deus eu vou te exaltar. Hoje eu vou te exaltar, meu Deus 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 eu vou te exaltar. de amor em todo o meu coração meu Deus eu vou te exclamar então vai pedir volta com Deus é uma pessoa tava tão definitely as umally Waco vai pedir o cara m Sow Hoje eu vou na sua casa Hoje eu quero te adorar De todo meu coração Meu Deus eu vou te adorar Hoje eu vou na sua casa Hoje eu quero te adorar De todo meu coração Meu Deus eu vou te exalmar Estou me preparando Aqui contando as horas Para te vou entregar Pois o meu maior prazer É estar na sua casa Para poder glorificar Sei que as lutas estão grandes São muitos os levantes A mim me desistir Mas eu não me abato em vão Eu vou te adorando De todo meu coração Hoje eu vou na sua casa Hoje eu quero te adorar De todo meu coração Meu Deus eu vou te adorar Hoje eu vou na sua casa Hoje eu quero te adorar Eu vou te adorar De todo meu coração Eu vou te adorar E o lugar não está imprimido Da que o Deus tem、、ulha E o que que isso pode Agora você quer te adorar Se Deus deixa o alực Se nós estamos animados Se nós estamos animados Se nós estamos animados Se nós estamos animados Para poder nos 제�ol tempo Você me arra mão Mais uma vez O que nós vamos à sua presença